Olá, meu nome é Carlos Teixeira, bem-vindo a mais um dos meus vídeos e neste vídeo eu quero-lhe falar sobre marketing de rede. Marketing de rede que é conhecido também pelo marketing de boca a boca. Marketing de rede, neste momento, é somente a oportunidade que você tem para oferecer a milhares e milhares de desempregados que há no país, na Europa e pelo mundo inteiro. O marketing de rede são duas palavras, marketing e rede, e é precisamente isso, essas duas palavras é a conjuntura que você pode usufruir para mudar completamente a sua vida. Porque as empresas de marketing de rede, você pode fazer a divulgação, marketing e pode fazer a rede, criar uma rede de distribuidores com rendimentos ativos e passivos e daí obter um rendimento, seja um rendimento extra, porque pode fazê-lo em part-time, seja também o seu rendimento principal, que pode também fazer a full-time. Tem também essa venece. É realmente uma oportunidade magnífica nos momentos que ocorrem, não só no nosso país, mas também como a conjuntura do mundo inteiro apresenta as mesmas dificuldades. Marketing de rede ou marketing boca a boca, portanto, a crise no meio disto tudo que se fala, acaba por ser também uma oportunidade para o marketing de rede. Normalmente, quando existe crise, o marketing de rede dispara com uma velocidade enormíssima. Portanto, o marketing de rede tem um conceito básico, que é, eu prefiro ganhar 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do esforço de uma só pessoa. Se não vejamos, se eu dependo somente do meu esforço, 100% de uma só pessoa que sou eu, se eu adocer ou se eu tiver um problema qualquer, durante todo esse tempo eu não vou ter rendimento. Mas se eu depender de 1% do esforço de 100 pessoas, se 20 dessas pessoas tiver um problema qualquer, ao final desse tempo eu vou ter 80% do meu rendimento. É por isso que realmente o marketing de rede é fabuloso neste aspecto e em todos os outros aspectos. Espero que tenha gostado deste vídeo. Era esta a minha mensagem de hoje e tenha um dia espetacular.